Música Olá amigo internauta ligado na Web TV Redentor Você está ligado agora em mais um programa Clique Caminhando a Luz da Iniciação Cristã No programa de hoje continuamos aquela série que fala sobre o caminho de formação do discípulo missionário Para você já estar em sintonia conosco gostaríamos de te convidar a ler, refletir sobre a Palavra de Deus que hoje nos diz no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13 É o próprio Jesus que nos fala assim Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade Ele vos ensinará toda a verdade Porque não falará por si mesmo Mas dirá o que ouvir e vos ensinará as coisas que virão Pedindo hoje sobre nós esse Espírito Santo Vamos no programa de hoje tratar sobre justamente a espiritualidade do discípulo missionário de Cristo E está aqui conosco mais uma vez Daniel Rios Coordenador das Escolas de Fé e Catequese da Arquidiocese do Rio de Janeiro Mater Eclésia e Luz e Vida Bem-vindo mais uma vez, Daniel Obrigado, obrigado Daniel, nós gostaríamos que você falasse conosco hoje sobre a espiritualidade do discípulo missionário No programa anterior nós vimos que o discípulo é aquele que se encontra com Cristo e por isso anuncia Cristo Talvez esse seja o caminho que cada um de nós fez ou está fazendo porque estamos todos a caminho Mas então, já que estamos caminhando qual é o lugar, quais são as situações como nós podemos nos encontrar sempre com esse Cristo? Não basta um estudo teológico, um estudo bíblico ou catequético Esse estudo tem que ser feito de joelhos E um estudo com um coração voltado para Cristo Senão nos tornamos como que profissionais do tempo Técnicos, passamos Não se ensina a teologia como se ensina a matemática Não se anuncia a palavra de Deus como se dá uma aula de geografia Mas deve ser a ciência do coração E o lugar preferencial de encontro é a igreja, a comunidade É lá que eu me encontro com Cristo Que eu me encontro com os irmãos Que eu recebo a força necessária para a caminhada O viático, ou seja, o alimento para a caminhada Na Eucaristia Esse é o lugar de encontro, de espiritualidade do discípulo missionário E aí o discípulo missionário deve buscar a sua força Na Eucaristia Na celebração da Eucaristia Esse é o momento máximo da vida do discípulo Daquele que segue Jesus Cristo E daquele que vai levar essa palavra a todos os povos Não pode ser diferente Não há outro lugar Se não dentro da igreja Na missa dominical Na oração diária Na oração pessoal No trato com o meu irmão Eu devo ser um outro Cristo Cristão Irradiar essa alegria E passar essa mensagem com a vida Uma só coisa se pede do pregador Que ele faça aquilo que ele prega Uma alma que se eleva a Deus Eleva consigo o mundo inteiro E só nos elevamos a Deus Com um coração contrito E um coração derramado diante de Deus Daniel Hoje em dia Talvez se escute falar muito Em diferentes tipos de espiritualidade Será que nós poderíamos dizer Que existe uma síntese Do que seria a espiritualidade da igreja? Podemos sim Existem várias escolas de espiritualidade Beneditine, Naciana E tantas outras Mas a espiritualidade da igreja Como um todo é a espiritualidade litúrgica Essa é a espiritualidade de toda a igreja Se uma escola está desligada Uma escola de espiritualidade Está desligada da liturgia da igreja Aí não está correto Então a síntese está na liturgia da igreja Está na celebração dos sacramentos Principalmente o sacramento que é vida Para a igreja A Eucaristia Nesse nós encontramos assim O caminho E nosso Senhor vai nos conduzindo Com o Seu Espírito Com certeza Aproximemos-nos de Deus E Deus se aproximará de nós Amém Nós queremos te agradecer mais uma vez E pedimos que você continue conosco E você de casa também Porque nós ainda temos mais um programa Sobre essa série muito bacana Que a gente está produzindo Do caminho de formação do discípulo missionário Nós nos encontramos Então você sabe Para estar com a gente É só um clique Até lá Legenda Adriana Zanotto